Soneto da interpretação da poesia O poema não pertence ao poeta, mas sim ao mundo que o interpreta Por isso, qualquer explicação é pura e simples reflexão Sobre qual era a proposta, que originalmente havia sido posta Para fazer a construção de uma nova manifestação Mas qualquer conjectura nunca será realmente pura Para quem conseguiu se envolver As palavras lançadas ao vento Buscando um novo alento na sensibilidade de cada ser Até a próxima